Olá, eu sou Eugênio José, bem-vindos ao meu canal no YouTube Minuto do Rodeio que está aqui em Las Vegas na PBR Finals, que no terceiro round apontou Jazz Luke Wood como vencedor da noite com 92 pontos José Vitor Leme também venceu o seu touro, 89 pontos e meio mas apenas três competidores estão invictos Jazz, Codetil e Alain de Souza e nesse momento Jazz é o líder da etapa de Las Vegas uma combinação perigosa para José Vitor Leme mas o José Vitor Leme conseguiu sair também da décima posição e é o quinto da etapa nada está definido, nada está apontado para esse ou aquele competidor a diferença agora caiu para aproximadamente 400 pontos no ranking mundial José Vitor Leme ainda é o líder foi a noite com mais paradas, 16 ao todo oito brasileiros completaram oito segundos foi realmente uma grande noite para o Brasil incluindo José Vitor Leme vamos ver agora então as montarias dos nossos brasileiros e dos competidores que estão na disputa do título mundial eu vou ver agora Réalos 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 A final round Domino Got to step up Réalos 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.